Você odiava a Luna? Odiava. Eu não suporto olhar para o filho dela. E qual o motivo de tanto ódio? Eu amava a Luna. Você? Quando a Luna veio para a cidade, eu me apaixonei por ela. Muito boas tardes. Boas tardes. Quem é o senhor? Desculpa, eu a vi na igreja. Mudou-se recentemente para a cidade, não foi? Bem, eu quis conhecê-la para conversarmos melhor. Você é muito bonita. Sinto muito, mas é casado. Não temos nada a conversar. Que paixão instantânea. Fiz de tudo para me aproximar dela, mas eu já era casado. Por ela eu teria feito loucuras. Talvez até tivesse me transformado em um homem melhor. Mas o que a Luna tinha que era capaz de encantar as pessoas? Você, Raul, apaixonado. Ela era especial. Mas quando ela se casou com o Rafael, foi um golpe. Teve alguma coisa com a Luna? Um homem como você não se apaixonaria a troco de nada. Ah, como eu gostaria de saber que a Luna não era santa como todos pensam. Diga, Raul. Teve alguma coisa com a Luna? Eu bem que tentei. E aí, olha aí. O que você faz aqui? Eu não suporto mais ficar longe de você. Eu faço qualquer coisa para ficarmos juntos. Raul, eu me casei. Eu vou ter um filho do Rafael. É esse bebê que está atrapalhando? Não. Eu amo o Rafael. Eu sempre vou amar. Nunca mais toque em mim. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Você. Você e a sua família. Eu vou pagar caro por isso. Eu vou pagar caro por isso. Eu nunca amei Olivia, nunca amei ninguém. Só amei a Luna. E justamente ela não pôde ter. Porque ela não quis. Esse ódio me envenena até hoje. Por isso quer destruir o Rafael? Tomar o dinheiro dele? O Rafael sempre conquistou tudo o que queria. Eu tenho inveja dele, Cristina. De tudo o que ele teve. E de tudo o que ele tem. Agora está explicado por que não suporta ver o filho do Rafael e da Luna com a sua filha. Eu não vou aceitar esse namoro nunca. Eu fingi que aceitei para enganar o Rafael. Eu não quero ver o Felipe e a Mirella juntos. Cristina, eu quero que você me ajude a separá-los. Se é tão importante para você, Raul, eu o ajudarei. Mas terá que me ajudar a expulsar a Serena da cidade. Fique tranquilo, Raul. Descobrirei uma maneira de separar o Felipe e a Mirella. Tenho provas de que enviou dinheiro para ele quando estava na prisão. De que isso que eu respondia com ele. Cristina, eu exijo uma explicação. O que há entre você e esse marginal, esse malfeitor? O homem que eu vi vejando a Serena? Rafael, eu não queria falar nada. Já que quer saber, tem todo o direito. O Guto quis me namorar quando jovem. Cristina, disso eu já sei. Eu quero saber por que manteve contato com ele depois. Quando ele foi preso, ele me escreveu pedindo ajuda. Não tinha família, nem ninguém no mundo. Eu me compadeci. Enviei dinheiro a ele, sim. Mas não uma. Várias vezes. Sim, vá ajudá-lo. Eu paguei o advogado dele e algumas despesas pessoais. Rafael, eu já trabalhava aqui, o meu salário era bom. Mas nunca me disse nada, Cristina. Por quê? Quando fazemos um ato de caridade, não devemos ficar espalhando. Foi o que aprendi na igreja. Cristina, eu perguntei várias vezes sobre esse rapaz e você nunca, nunca me disse nada. Eu achava que não devia falar, que era um assunto particular. Rafael, você me ofende por desconfiar que haja uma relação entre esse rapaz e eu, além de pura caridade. É doloroso saber que desconfia de mim. Eu te amo tanto, Rafael. Eu preciso saber como o Rafael descobriu que eu enviei dinheiro ao culto. Ele deve ter mandado alguém investigar o culto, levantar a ficha policial dele. Suas remessas de dinheiro devem constar nela, só pode ser isso. Será que não foi o próprio Guto que deu com a língua nos dentes? Não há como sabermos. O fato, Cristina, é que o Rafael está a um passo de romper o noivado e desistir do casamento. Ah, não está não, mamãe. Eu tenho um trunfo. Eu tenho como colocar o Rafael contra a parede. Ó que sei. Com licença, eu poderia falar com o Raul, por favor? Sim, claro. A quem devo anunciar? Eu sou advogado, ele deve estar me aguardando. Raul, advogado? Espeitar, por favor. Raul, como vai? Imagino que tenha mandado me chamar para saber como anda o seu processo de separação. Ah, não. Eu sei que o processo anda a passo de tataruga, doutor. Mas isso não me preocupa, não. Eu acho até bom que demore, porque eu tenho planos para o Livio. Por favor, sente-se. Planos? O restaurante dela vai muito bem. Quem sabe não ponha as mãos nesse negócio. Boa quantia. Acho que vou fazer um vestido novo. Não vai, não. Tem dívidas. As panelas terminou de pagar. Eu estou me tornando uma maltrapilha. Eu estou me tornando uma maltrapilha. Veja. Eu peço uma arma mendiga. Suas roupas são novas, Olivia. Você não manda em mim, Vitório. Será que eu não consigo botar um pingo de juízo nessa sua cabeça? Olivia, se gastar o dinheiro que entrar em vestidos, não terá como pagar as dívidas. Fechará o restaurante. Seja sensata. Tá? Ai. Odeio essa palavra. Sensata. Está certo. Eu vou me controlar. Vou me controlar. Mas nem um vestidinho. Não. Umzinho só. Primeiro as dívidas. Tá? Olivia, não fica contente saber que eu me preocupo com você? Vem cá, vem. 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 Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas A pensão acabar, o que vamos comer? Ah, divina. Você devia ter se casado com um príncipe. Foi casar com o Osvaldo, agora tem que pagar pelo erro que cometeu. Quem sabe eu possa abrir uma pensão. O quê? Meu marido tá desempregado Os pensionistas já ajudam na despesa Ah, eu também posso pegar alguns pensionistas Bando de traidores A pensão nem fechou e já querem meus pensionistas Que espécie de amiga são vocês? Ah, quem sabe eu posso hospedar o Alaô Ouviu, divina? A generosa tá com fogo por baixo das saias A senhora está querendo agarrar o Alaô, isso sim Senhorita, faça o favor Não, 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 na sua idade é senhora Melhor dizendo, é titinha Ouço aqui vocês tuas Ninguém vai tomar meus pensionistas Eu vou lutar por esta pensão até o fim Desmarcaram o casamento O Eurico ouviu, mamãe O Rafael está prestes a desistir Não, agora que chegou tão perto Você não pode deixar que desista Eu não vou permitir Eu vou me casar com o Rafael, mamãe Isso Eu tenho uma carta na manga E vou usá-la Você tá mesmo decidido, pai? Sim, Felipe Vou desmarcar o casamento Nesse caso eu vim avisar A Cristina está lá em casa No quarto, visitando a mãe Tenho certeza do que vai fazer, pai Não posso me casar com tantas dúvidas, Felipe Eurico, eu sei que a Cristina está lá em cima Pode chamá-la, por favor Claro, senhor Rafael Não precisa, Eurico Rafael, querido Eu ouvi quando estava chegando Estava à sua espera Eu preciso ficar a sós com a Cristina e Eurico Por favor Preciso falar com você Eu também preciso falar com você Acho que devo falar primeiro, Cristina É sobre o nosso casamento Eu também quero falar sobre o nosso casamento Oh, Rafael A data não poderia ter sido a melhor escolhida Eu estou tão feliz Cristina Acho que o meu assunto é mais importante Eu garanto que o meu é mais importante Eu preciso lhe dar a notícia que me faz tão feliz Estou grávida, Rafael Estou esperando um filho seu Ela está pior Talvez fosse melhor interná-la novamente Interná-la no manicômio? Ela vai sofrer ainda mais? Aqui está entre amigos Mas não é justo com você, Vera O que é justo? Eu me dispus a cuidar dela Até você ter um apartamento adequado Mas ela fica furiosa com você Faz ameaças A Nair sabe cuidar dela muito bem Impede que ela se torne violenta em excesso Eduardo, por que não aceita Que a Alexandra seja cuidada pelo Dr. Julian Enke? Eu não acredito em fenômenos espirituais Vai contra a minha crença Mas é da vida da Alexandra que estamos falando Por favor, não seja tão rigoroso Promete que... Que vai pensar no assunto Por que está me olhando deste jeito? Por que você não mostra os seus cabelos? Porque é tão mais fácil usar turbante É elegante e prático Eu tenho saudade do tempo que eu vi os seus cabelos Eu posso São lindos Você é linda, Vera Alexandra Está olhando Bratei Não Tive saudades Olha, Mirna Eu trouxe um presente pra você Presente? Um noivo pra Doralice Ô, meu irmão, onde vai? Está acontecendo alguma coisa O meu cabelo, só cortou a metade do meu cabelo Peraí Peraí O que é isso? Eu vou pegar Ô, Seusvaldo, mas o que houve? O que houve? O que houve? Estão querendo pegar a nossa casa? Eu vou junto, vamos Ai, meu Deus Dalila Ô, Dalila Ué Eu estou muito enganado, filó Ô, Dalila saiu correndo Eu acho que vai acontecer a maior confusão lá fora Vamos ver, senhor Não, não, fique tomando conta da loja Eu não gosto de confusão É bom que essa questão seja resolvida de uma vez Como a Cristina pediu Sem a pensão, a Selena ficará lá mais longe do Rafael E com certeza Ganharia uns pontos com a Cristina Ai, um pato Um pato Pra casar com a Doralice Eu achei que você ia gostar, Mirna Ai, Doralice É um pato pra casar com você Olha Ficou interessada É que eu conheço ela Ai, Jorge Sem ter merece um beijo, Diego Sem ter merece um beijo, Diego Sem ter merece um beijo, Diego Mirna Viu, Espinha Olha, ele não há de gostar de saber que você trouxe presente pra eu Calma, deixa que eu explico, né? Ah, Jorge Você outra vez aqui com a Mirna, sozinho? Não Mas que que é isso? Um pato Um pato pra casar com a Doralice Que pato? Por causa de que que você tá trazendo presente pra irmã de eu, Jorge? Estava pensando em visitá-la? Hoje? Sim, hoje à noite Estou com saudades Pra casar não sirva Mas quer me visitar? É mãe solteira Não posso casar com você Mas ainda vive no apartamento Não vive? Tá bem, Rodrigues Estarei lhe esperando Noto que anda mais alegre É que estou apaixonado Hum, que bom E a moça corresponde ao seu amor? Ora, ora Qual mulher não cairia os meus pés? Hã? Eu 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 não cairia os seus pés É porque ainda não conhece as minhas qualidades Mas... Virela Vocês dois... Sozinhos? Ficou com ciúmes? Ciúmes de você? Era só o que me faltava Felipe, o Gomesinho já tem um grande amor Sério? Seria a Nina? Bem que eu vi. Ela te olha com outros olhos, como assim. Olha, olha, eu não vou me interessar por uma franguinha. Estou apaixonado por uma moça já feita. Com... Corpão de violão. Incrido. E o que ela viu em você? Nem bigodes tem? Já tenho bigode, sim. Já tenho. Além do mais, sou resistível. Fala! Que história é essa em trazer prenda para a irmã de eu? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, Jesus Cristo. Eu não gosto de honra nenhum trazer presente para a Mirna. Eu trouxe um presente para ela. Pensando em você. Em eu? Você trouxe presente para ela pensando em eu? Mas como é que você trouxe presente para ela pensando em eu? Os presentes da Mirna? Eu trouxe um pato para casar com a pata. Um pato para casar com a pata? Eu conheço! Eu conheço! Quando a pata botar ovos, você terá ovos de pata para vender. Ovos de pata custam mais caro que ovos de galinha. E eu? Eu trouxe o pato para melhorar os seus rendimentos, amigão. Você que é amigo de verdade! Você é amigão, né? O que quer falar, Felipe? Eu acho melhor que saiba por mim do que por outra pessoa. A Cristina está grávida. Está esperando o filho do meu pai. Um filho? A Cristina está esperando um filho do Rafael? O que foi que eu soube? Ai, não, Serena. Por favor, não chore. Como que eu não vou chorar? O Rafael achou que eu estava beijando outro homem e mesmo sendo inocente ele brigou comigo. Agora, porque ele é homem, ele acha que pode fazer um filho com outra mulher? Serena, eu também acho que o papai está muito errado. Por que vocês aqui da cidade têm um modo de ser para os homens e outro para as mulheres? Mas, Serena, no seu povo não era assim? Na aldeia que eu vivi, todos acreditavam na inocência. Para os dois. E um devia ajudar o outro, porque um casal era um só. Felipe, eu quero falar com o Rafael. Serena, talvez fosse melhor não falar com o meu pai. Está magoada. Mas eu quero falar com o Rafael. Agora. Está com inveja de mim, Olivia? Está com inveja porque eu vou me casar com o Rafael? Porque eu vou ficar rica? Vou viver a larga enquanto você continuará nesse restaurantezinho com os cabelos engordurados. Meus cabelos não estão engordurados. Era uma mulher elegante. Hoje, precisa trabalhar para ter o que comer. Porque o meu ex-marido não vale nada. Mas vamos falar de você. Cristina. Não sente vergonha de usar uma gravidez para garantir um casamento com o Rafael? Aconteceu, Olivia. Mas eu não nego que esteja contente. Eu sempre quis tanto ter um filho do Rafael. Sempre quis ter o dinheiro dele, isso sim. Mas se existe justiça nesse mundo, ainda há de se arrepender. Rafael, não se usa um filho para ficar rica. Só lamento pela criança, né? Que há de ter aí. Mamãe como você. Cale-se! Bate! Me dê uma bufetada! Quem sabe, se me bater, o Rafael não verá que não é tão angelical quanto quer parecer. Quem sabe, não caia a máscara. Bate, bate. A idade, eu vou adorar esse escândalo. Eu não vou perder a compostura. Mas lembre-se. Ninguém me desafia impunemente. Eu ainda vou fazer você perder tudo o que tem. Até o restaurante, Olivia. Ai, meu Deus! Vou acabar com você. Você beijou meu marido! Beijou meu marido? Eu vou te deixar feia! Eu vou te deixar muito feia! Você beijou meu marido? Beijou meu marido? Beijou meu marido? Marca essa faca! Feia! Marca, Alexandra! Ai! Você queria matar ela, Alexandra? Não! Eu queria machucar ela. Deixar uma cicatriz bem grande nessa pele tão branquinha. Porque se ela ficar feia, o Eduardo não vai ter mais olhos para ela. O Eduardo não vai mais gostar de você! Ai, assegura! E larga! Os homens... Os homens estão atrás da beleza. Eu era tão bonita, tão bonita. Agora eu tô feia. Olha o meu cabelo. O meu cabelo tá feio. Eu olho pro espelho e... Eu não gosto mais de mim. Eu queria te deixar feia. Feia! Feia! Pro Eduardo ter pena de você igual ele tem pena de mim. Eu queria te deixar feliz. Desculpa. Eu não sabia que ela tava acordada. Mas ela fala pra dentro pra me dar um calmante. Eu tô feia. Eu tô feia. Vamos, Alexandra. Eu tô feia.